A Câmara de São José do Rio Preto foi sede de eventos sobre as leis aprovadas no município e no estado de São Paulo que obrigam bares, restaurantes, casas noturnas e eventos em geral a adotarem medidas de proteção a mulheres em situação de risco. O segundo seminário sobre violência doméstica contra a mulher foi organizado pelo gabinete da vereadora Carina Caroline em parceria com a vara da violência doméstica e familiar e associação bem comum. A lei municipal de autoria do vereador Renato Pupo determina que os bares treinem os funcionários para identificar atitudes que possam desencadear a agressão contra mulheres. O juiz Alceu Correia explicou que esse é um trabalho preventivo que vai de acordo com a aplicação da lei Maria da Penha e informou que somente neste ano foram registrados 276 pedidos de medidas protetivas em Rio Preto. Isso revela a necessidade, não é conveniência, é necessidade, é obrigatoriedade de se fazer alguma coisa. E a lei Maria da Penha, quando a gente fala em lei Maria da Penha, a gente pensa sempre nos crimes praticados contra a mulher etc. Mas a lei Maria da Penha não determina só a punição de agressores, ela determina também algo muito importante para nós do poder público e para a sociedade civil. Ela obriga, ela determina que a sociedade civil e o poder público trabalhem integrados no combate à violência contra a mulher. Autor da lei municipal, o vereador Renato Pupo falou sobre a aplicação da lei. É um projeto que determina que os estabelecimentos acolham a mulher em situação de risco. E quando eu falo acolher a mulher em situação de risco, não é levar para casa, para a sua casa não. É garantir que essa mulher fique numa situação segura até a chegada de um transporte igualmente seguro. Seja um familiar, seja polícia, civil, militar, guarda municipal, as três sempre unidas nessa luta. Seja um táxi ou um motorista por aplicativo, enfim. O estabelecimento, ele tem apenas que aguardar a chegada. E se possível e conveniente, obviamente, ele próprio acionar esse meio de transporte. O vereador Pedro Roberto comemorou a conquista do Conselho Municipal da Mulher, que passou a ter papel deliberativo e as ações realizadas em Rio Preto no combate à violência. Eu acredito que o número da violência nossa aqui em Rio Preto, no país, é algo absurdo. Só que existe um outro lado também, que hoje há muita motivação e muitos instrumentos para a mulher denunciar. Eu acho que isso é uma coisa positiva que tem acontecido. E a partir daí, surgem inúmeras formas também de trabalhar essa questão, como é o caso aqui da vara da infância, que o doutor Alceu conduz nos cursos para o agressor. Ele tem um dado muito interessante, que eu valorizo demais, que é o índice de menos de 2% de reincidência dos agressores que passam pelo curso. Representando o Ministério Público, a promotora Heloísa Tavares apontou que a lei municipal complementa a lei estadual e apresenta mais eficácia por incluir multas aos estabelecimentos que deixarem de prestar o auxílio às vítimas. Ela é mais protetiva no sentido de que ela traz essa necessidade de capacitar os funcionários e não tem ônus nenhum, essa capacitação, não precisa ser nada muito complexo, essa capacitação dos funcionários, não precisa contratar nenhuma empresa, não precisa ser nada muito profundo. Uma orientação, se é uma empresa pequena, com poucos funcionários, uma orientação do próprio dono que tem conhecimento da lei, eu penso que isso já seja o suficiente. E também o caráter punitivo. Como o vereador Renato mencionou, uma lei sem punição, ela não tem efeito nenhum. Então, essa punição, ela traz um caráter mais imperativo dessa lei. Em sua fala na tribuna, a delegada Daly Ciceron falou sobre as situações de violência que chegam diariamente à delegacia da mulher com bons resultados quando são feitas denúncias. Então, é muito importante que os estabelecimentos adotem essa medida. É importante conscientizar as mulheres a pedirem socorro, não precisam ter vergonha. Eles é que devem ter vergonha. Pessoas que, infelizmente, cultuam esse preconceito de mulher coisa, mulher objeto. Tem a violência institucional, que, graças a Deus, hoje já é muito pequena diante dessa cultura machista que persiste ainda, né? Que tem a mulher como coisa, como objeto, como incapaz. Não, nós somos capazes. A secretária municipal da mulher, Maria Cristina Godói, enalteceu a importância dos eventos realizados nesta data. Hoje é um dia, não somente apenas de homenagem para as mulheres, mas sim um momento para reflexão de como nós estamos vivendo no nosso cotidiano. É um dia que representa uma luta pelo nosso direito, contra a violência e contra todos os tipos de preconceito. A vereadora Karina Caroline abordou as políticas públicas de apoio à mulher para o rompimento do ciclo da violência e agradeceu a participação dos municípios da região durante o evento. Porque vocês levarão o conhecimento dos direitos e a garantia dos mesmos para que essas mulheres possam romper com o ciclo de violência. E lá nos barzinhos da cidade de vocês, lá também, ainda que não tenha uma lei municipal, vereador Renato, vamos fazer com que a lei estadual seja executada, cumprida e defendida.